Todo dia, todo dia, de manhã, eu acordo seis da manhã, o que você acha que eu vou fazer? Eu subo um monte, dá para encher um pouquinho de azeite? Tem azeite aí? Todo dia, não importa, nós tivemos agora o maior seminário da história no Rio Grande do Sul, então, terminou o seminário, a escola, para onde você acha que eu fui? Para o monte, já uns três ou quatro me chamaram, tu está doido? Esta é a hora de pegar uma agenda e encher de agenda, com todo mundo, eu digo, mas o Elias não fez assim, o Elias saiu do maior evento do mundo, e a primeira coisa, subiu o monte, ele não estava interessado no poder, mas na presença, Diga aleluia, Diga presença, Então, nós somos como esse copinho, é fácil de encher um copinho, é fácil, é fácil de esvaziar também, eu não vou esperar a irmã, porque ela vai fabricar a azeite lá, não vai dar, aqui está o copinho, pode bater foto, que depois eu vou perguntar para a tida, aqui está você, amém? E aqui estava eu, quando fui batizado no Espírito Santo, eu falei, eu quero mais, quero mais, fala para o seu irmão, mais, Pastor Isaías, é isso que tu vivia na igreja, é isso que o pastor Isaías disse, não quero mais, só isso, há muitos descobrindo hoje, que não há apenas aquela religião que ele conheceu, não é só aquilo que existe, não é só isso que tem aqui, não é só isso que estamos vendo, nos esconder a melhor parte, os pastores, apóstolos e profetas, a maioria não quer que você conheça o resto, imagina se o Benerim, fica sabendo que você descobriu, o que ele descobriu? Imagina se o Morre Cerulo, qualquer um desses grandes homens de Deus, eles descobriram algo, que não pode ser revelado, porque senão todo mundo será igual a eles, com todo respeito, eu amo os apóstolos, os grandes apóstolos do Brasil, eu amo, mas eles não estão me ouvindo agora, claro que não, porque, imagina isso, tem muito mais coisas, tem redes de televisão, império para cuidar, reinado para cuidar, muita coisa, está ouvindo alguém pregar na internet, mas se ele chegou lá, porque descobriu alguma coisa, então a primeira descoberta, depois que você está cheio, transbordando, tem mais, tem mais, depois, depois que você falou em línguas, tem mais, tem mais, então diga, tem mais, então imagina isso aqui, mais, 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 agora me traga um barril lá, consegue enxergar, onde está o copo? Dá para enxergar daí? Eu não consigo enxergar daqui, só se eu colocar contra alguma outra coisa, é isso que ele tem para você, quando o diabo olha para mim, ele tem que fazer uma força na vista, arrumar um óculos emprestado, para ver onde eu estou, o apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, mas ele vive em mim, em mim, por mim, olha só, eu estou em Cristo, o que mais? Estou lá dentro, estou com ele, para ele, nele, ahhh, diga aleluia, nesse nível, não, tem que aumentar a tua visão filha, porque a minha está bem mais além, eu quero só dizer para você, que depois desse nível, de você estar mergulhado completamente, pode esquecer simoninha, imagina agora, nós colocarmos aqui um barril, de óleo, e esse, cai-se, e esse outro, dentro de um barril, e depois, maior ainda, e depois, maior ainda, eu quero que você entenda isso, você vai mergulhando, e aumentando, ao ponto, que, quando terminou a escola, eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo, façam a pesquisa, da manifestação, da unção, ouça bem os irmãos, que estiveram na escola, tem pessoas, que saíram daqui, mergulhados, vão chegar em Porto Alegre, e vai se manifestar, aquela unção, na sua igreja, e os irmãos, o que é isso senhor? É o teu manto, está daqui até lá, 200 quilômetros, é isso aqui, o copinho está aqui, mas, está dentro de outro maior, que está dentro de outro maior, que está dentro de outro maior, isto é, cobertura, você está dentro de um cálice, o Espírito Santo, veio para nos tirar, de uma orfandade, então ele nos cobre, fazendo o papel, que o pai faria, o Elias faria, o Espírito Santo faz, então, dentro da área dele, nós estando com ele, aquele copinho, que está lá, tão pequenininho, quando você, chega na tua cidade, tem um irmão, um casal de pastores, aqui de Guaíba, que o demônio, vivia atormentando eles, quando eles chegaram na igreja, a unção, entrou na frente, e o povo, se encheu da unção, e eles não viram mais demônios, porquê, que não viram mais demônios, na verdade, os demônios, é que não viram mais eles, aleluia, escondidos em Cristo, mergulhados em Cristo, diga mergulhados, e é isso que eu faço, quando a Gabi, bota a música lá, mergulhando, diga mais, 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 diga aleluia, eu fui arrebatado, naquele campo, sair dali, outra pessoa, a sensação de poder, de autoridade, supremacia, parece que se viesse Satanás, eu tinha que procurar, para ver, se achava, onde é que está o gatinho? Tão pequenininho, aleluia, porque eu estou sincronizado, eu não estou apenas, me dá outro copinho, eu não estou apenas, me protegendo, me guardando, do inimigo, eu não estou apenas, é, como diz na guerra, atrás, é, a retaguarda, eu não estou apenas, na retaguarda, me protegendo, não, diga aleluia, então, eu saí daquele, daquela experiência, com o Espírito Santo, encharcado, cheio, eu enxergava, muitos lugares, ao mesmo tempo, é como se, estivesse dentro de uma sala, cheia de, essas salas de, de, de guarda, de como, tem salas de proteção, ambiente, guardado, por muitas câmaras, né, lá na sala, do comando, eu, parece que, via muitos lugares, ao mesmo tempo, e lá na minha casa, minha, minha esposa, estava, em cima, de um sofá, junto, com a prima, e, e o meu filho, pequenininho, na época, bota um pouquinho, de azeite, e, eu vi, aquela, manifestação, do diabo, querendo entrar, na minha casa, as cortinas, voavam, sem vento, e, as, as paredes, podia ser menos, tá, um pouquinho, e, e, parece que tudo ia ser derrubado, e os padeiros, né, que a minha casa, era nos fundos da padaria, tinha uma padaria, nos fundos, era a casa, e os padeiros, correndo ao redor da casa, para ver que barulho, era aquele, batia na janela, estremia tudo, aqui, é um, um crente, que está, mais ou menos, pela metade, então, vem o inimigo, ele, sai, e, briga, de tudo que é jeito, pessoa que tem um pouquinho, sobrevive, mas, Jesus disse, eu venho, para que você tenha vida, e vida, em, abundância, cheio, diga cheio, cheio, e, então, voltei para casa, entrei na minha casa, eu vi o que estava acontecendo, já tinha visto, em visão, então, mais uma coisa importante, se você está cheio, do Espírito Santo, mergulhado, você tem uma dificuldade, para ver as coisas, naturais, a visão está muito mais, a visão está calibrada, para ver o invisível, por isso que, às vezes, eu volto do monte, com 30 dias, ninguém me suporta, eu volto, o cara mais chato do mundo, ora o cara vai reclamar a comida, o jeito de servir, é porque você está olhando o mundo espiritual, quem serviu aquela comida, você está vendo o Espírito, que está nele, mas ninguém vê, você vê tudo torto, porque você vê o mundo espiritual, então, eu cheguei na minha casa, todo mundo desesperado, gritando, com medo do demônio, eu cheguei na felicidade, olá, olá, nem só o que aconteceu comigo, o que foi, mas você não está vendo aí, cortina, levantando, a lâmpada arrebentando, a televisão se entortando, o diabo fazendo tudo, para assustar ali, eu estava, cargalhado, ai meu Deus do céu, chapado, eu liguei uma mulher, eu nem sabe o que aconteceu, Jesus falou comigo, Ele disse que eu seria como Abraão, que eu ia ter muitos filhos, ia começar uma nova geração, mas uma visão tremenda, do que Deus começou a fazer hoje, e ela desesperada, ai minha cara, e os padeiros batendo, deixa o diabo para depois, vamos, você contar, a visão que tinha, a revelação, e ela não parava para ouvir, tudo bom, então está bem, tinha uma janela, do lado da porta, ela fez, eu fui lá, pé por pé, abria, e abri, e olhei, ai até eu me arrepiei, porque não tinha nada ali, era uma manifestação diabólica, perguntei, mas senhor, o que é isso? Olha o que o Espírito Santo me disse, o diabo está revoltado, porque hoje, ele te perdeu, para sempre, diga aleluia, então mais uma coisa, o Espírito Santo, é uma marca de propriedade, de Deus, e você, desde o momento, que você foi ungido, você tornou-se especial, você não é mais comum, diga, eu não sou mais comum, você foi ungido, para ser especial, e não comum, por isso, que você não pode mais, ser, um instrumento, do diabo, por isso, que o teu corpo físico, não pode ser instrumento, de pecado, você não pode mais, andar no pecado, porque você é um instrumento, para ser usado, pelo Senhor, o Todo Poderoso, diga aleluia, mas se você foi ungido, separado, é como um vaso, aquele vaso, não pode mais, ser usado, a não ser, por ele, então com essas palavras, nunca mais, sinta arrepio, se você ver, o chifrudo, de guampa, tripa, e tudo mais, aleluia, não sinta medo, dá para dar um aleluia, ou estão com medo do diabo? tripa, tem algumas pessoas, há pouco tempo, fui fazer um ato profético, no Vale do Amanhecer, e uma igreja, com mil pessoas, pedi, pastor, consegue uns dois homens fortes, para me acompanhar, eu não quero que faça nada, só fique, eu vou dormir lá dentro, uns quatro dias, eu só quero que fique na porta, na hora que eu dormir, que pode vir algum bruxo, lá, que quer me matar, enquanto eu durmo, só ficar os dois homens fortes lá, que homem forte, coisa nenhuma, nem forte, nem fraco, só vi o homem risco, e um risco, e sumiu, digo, o que está acontecendo? Mas pastor, você acha que alguém vai entrar contigo no Vale, no Amanhecer, dormir lá, mas qual o problema? são dois mil bruxos, digo, melhor ainda, aí eu falei assim, tudo bem, não tem ninguém, vai eu mesmo, eu vou sozinho, não tem problema, eu acho que o pessoal fala assim, isso aí é uma armadilha, o cara vem sozinho aqui, você está escondido, guardado, você está ungido, você tem um dono, ele é o teu dono, fica em paz, e se morrer, pastor, aleluia, se morrer, vinha pensando hoje, eu vou falar para ti, que os outros filhos não estão aqui, eu vinha pensando hoje, e se eu morresse hoje? se eu puder, antes de morrer, eu vou subir em uma montanha mais alta que existe, e vou me esconder, para ninguém achar meu corpo, porque se tem coisa mais chata, que eu já vi em toda a minha história, é choro de velório, não é gente? É como pegar a Bíblia toda e rasgar, não é verdade? O cara morreu só, foi para o céu, foi para o céu, dizemos, o cara foi para o céu? Então, nossa desgraceira toda, meu Deus do céu, filha, se eu morrer, pensa assim, o pai foi para o monte, agora ele foi mesmo, eu vou garantir para ti, que eu vou mesmo, ah, meu Jesus amado, mas eu quero dar umas voltas, antes de subir para cima, dar uma voltinha, senhora, lembra daquele arrebatamento? Lembra? Eu andei mesmo, velocidade do super homem, ou mais? Andou, então deixa eu dar uma voltinha, antes de subir, ao redor da terra, essa ação, hein? Diga aleluia, então essa consciência, de que estamos em Deus, e que tanto faz, vivos, ou mortos, estamos nele, tudo é para ele, com ele, nele, para ele, uh, vivos, tem que fazer um esforço enorme, para se encontrar com ele, mortos, fica aí atrás, Jesus disse, vão subir, mas vou enviar alguém para vocês, aleluia, esse alguém, o Espírito Santo, vai nos levar até lá, todo mundo sabe que vai morrer, aleluia, agora se morrer, do jeito que tem alguns crentes aí, ó, tem que chorar mesmo, misericórdia, mas se você, se você subir lá para cima, vou falar com as irmãs aqui, a primeira coisa, que nós vamos encontrar lá no céu, é uma mesa posta, bem arrumadinha, que você está, ah, 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 Vamos ter vinho. Fique de pé um pouquinho. Mergulha. Mergulha. Mergulha mais.